TECOL Construtora, juntamente com Vaguinha Animal, Sonho Animal, segunda temporada. Construindo o seu sonho. Boa tarde galera, eu Vaguinha Animal estou hoje aqui de frente a TECOL Construtora. Porque a TECOL vai realizar o seu sonho. Eu sei que muita gente quer ter o quarto dos sonhos, banheiro dos sonhos, a sala dos sonhos, a área dos sonhos, a área da frente. Então através da TECOL Construtora, SBT Interior e programa Vaguinha Animal, vem aí ao Sonho Animal, segunda temporada. E você, é claro, que quer concorrer, escreva, envie cartas, escreva o nosso endereço eletrônico aqui no nosso e-mail. Pode ser o grande ganhador. Você pode ser a pessoa contemplada e ter o cômodo do seu sonho. A gente sabe que o dinheiro anda curto para muita gente. Então já imaginou? Eu, Vaguinha Animal em pessoa, bater aí a sua porta, dizendo que você foi o grande contemplado, a grande contemplada. Levar alegria para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa, para o vovô, a vovó, para o sogro e a sogra. Por que não? A TECOL Construtora tem tudo isso e vai deixar o seu cômodo no vinho em folha. Não só a construção, os móveis e muito mais. É o Sonho Animal, segunda temporada. Então corram, participe, porque já temos muitas cartas, já temos muitos e-mails e já está começando. Através de toda a nossa equipe, o grande amigo Marcelo Teixeira, logo, logo estará aí, tá? Na sua casa, para anunciar que você foi o grande ganhador ou a grande ganhadora. E precisão de investimento, gente? A TECOL tem investimento do tamanho do seu bolso, seja apartamentos ou casa. TECOL Construtora. Construindo o seu sonho, junto com o SBT e o programa Vaguinha Animal. Venham com a gente! Sonho Animal Oferecimento TECOL Construindo o seu sonho TECOL Construindo o seu sonho. 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 Tchau, tchau.